Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos mostrar como um equipamento de entrada pode ser muito bom para astrofotografia, para planetas, lua e até objetos de céu profundo. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. E para mostrar como os telescópios e equipamentos de iniciante são muito bons, eu vou trazer o modelo, o meu primeiro telescópio, que é esse aqui, Vixen Space Eye 70. É um telescópio da Vixen Optics. Na época custou, eu comprei, se não me engano, em 2013. Custou R$ 350,00, muito barato na época também. E abertura de 70mm e distância focal de 700mm. Tudo isso com a montagem alta Zimbutal, com ajustes finos, que é incrível. Essa montagem, com esses ajustes finos, possibilitaram que eu tirasse várias fotos muito boas. Para tirar as fotos que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei um adaptador, que é o Sterepix Deluxe, que na época foi muito caro em relação ao telescópio, R$ 170,00, mas valeu a pena. Com ele, a gente pode prender na ocular, de um lado desse adaptador, e do outro lado, a gente coloca a câmera. Vou mostrar para vocês como é que fica. Com o adaptador e uma câmera, eu usava a Sony WX100, que é uma câmera compacta da Sony. Muito boa essa câmera, não funciona mais, mas enquanto funcionou, tirou fotos muito legais, utilizando aquele adaptador, você prende, como eu mostrei, está aí na foto, prende de um lado do adaptador, prende na ocular do telescópio, e no outro lado, você prende a câmera com o ajuste de tripé, e tira suas fotos. Aí, ajustando pelo próprio adaptador, você pode tirar várias fotos. Nesse caso aqui, eu tenho três planetas, Vênus, Júpiter e Saturno, que com aquele adaptador e com a câmera, você consegue tirar umas fotos legais, mesmo não tendo ajustes na câmera, não tendo o modo profissional, ou ajustar o ISO, algumas coisas que essa câmera não tem, mesmo assim, dá para tirar fotos muito legais. Vênus, Júpiter e Saturno, nesse caso, principalmente em Júpiter, dá para ver na borda de Júpiter, como se fosse um azulado, e do outro lado, meio amarelado, isso porque esse telescópio é um telescópio de lente, ou uma luneta. E quando esse tipo de telescópio, barato, tem muita aberração cromática. Então, os comprimentos de onda diferentes, as cores, focalizam em lugares diferentes, então fica a borda meio azulada. Da mesma forma, utilizando o adaptador e a câmera compacta, eu também consigo tirar fotos da Lua, com a qualidade melhor do que a dos planetas. E dá para ver alguns detalhes, e fica bem legal o resultado. Mesmo sendo um telescópio, uma luneta, na verdade, de 70 milímetros, dá para tirar fotos de objetos de seu profundo? Não. O resultado para céu profundo não é muito legal. Aqui, foi o único alvo que eu consegui fotografar, que é a nebulosa de Órion, que é uma nebulosa muito fácil de fotografar com telescópios gigantes, mas também com telescópios pequenos. Dá para observar, dá para tirar foto, mas o resultado não fica muito legal. Perceba que a maioria da imagem tem a mancha da aberração cromática, que é essa cor meio azulada. Dá para tirar alguma coisa? Dá, mas não dá para ver muitos detalhes dessa nebulosa, que é uma nebulosa incrível, também conhecida como Messier 42. Nebulosa de Órion, alvo fantástico. E é isso, pessoal. Um vídeo aqui, bem curto, mostrando que dá para tirar fotos boas com telescópio iniciante, com uma câmera iniciante e com um adaptador para câmeras compactas. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Valeu!